Bom dia, daremos início à 11ª Sessão de Sorteio Público Ordinar de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Insemimos agora a destruição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1, processo 48.500.0019.78.2022.06, requerimento administrativo interposto pela Amazonas NGSA, com vistas à revisão tarifária extraordinária. Do sorteio. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 2, processo 48.500.007.25.2019.10, requerimento administrativo interposto pela EDP Energias do Brasil S.A., com vistas a flexibilizar o limite de declaração de vendas no mecanismo de venda, e excedentes de que trata a resolução normativa 904.2020. Diretor Sandoval de Araújo Feitoza Neto. Item 3, será distribuído por conexão ao processo 48.500.0030.90.2018.13, sorteado ao diretor Efraim Pereira da Cruz, na 18ª sessão do sorteio coordinário de 2018, tendo visto o artigo 4º da norma de organização anel nº 18. Item 3, processo 48.500.0018.10.2020.21, requerimento administrativo interposto pela Eletropaulo Metropolitano Eletricidade de São Paulo S.A., ENEL, São Paulo, com vista a revogação da resolução autorizativa 10.728.2021, que autorizou a realização de projeto piloto pela requerente. Esse, então, foi o diretor Efraim. O item 4, será distribuído por conexão ao processo 48.500.00.35.73.2021.13, sorteado ao diretor Elvio Neves Guerra, na 44ª sessão do sorteio coordinário de 2021, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel nº 18. O item 4, é o processo 48.500.0015.59.2022.66, estabelecimento dos limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC, de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC, da Nova Palma Energia LTDA Unipal, para os anos de 2023 a 2027. Esse, então, foi o diretor Elvio. Item 5, processo 48.500.004507.2021.61, recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Pernambuco, S.A. Neo Energia Pernambuco, em face do alto infração nº 2.2022, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade S.A.F.E. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 6, processo 48.500.0035.0044.2027.1, Recursos administrativos interposto pela Energiza Mato Grosso, distribuidora de energia S.A. Em face do despacho 1.708.2021, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, S.A. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 7, processo 48.500.0035.54.2020.14, Recursos administrativos interposto pela Energiza Mato Grosso, distribuidora de energia S.A. Em face do despacho 1.709.2021, emitido pela S.M.A. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 8, o diretor Elvio Neves Guerra não pode falar do sorteio do item 8, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 8, processo 48.500.0038.1.2018.22 e outros, vídeo de reconsideração interposto pela Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia S.A. Em face do despacho 518.2022, vamos ao sorteio. Diretor Sandoval de Araújo Feitosa, né? Item 9, o diretor Efraim Pereira da Cruz não passa para o sorteio do item 9, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. Item 9, processo 48.500.0034.77.2015 e 27, pedido de reconsideração interposto pela Interligação Elétrica Pinheiros S.A. em face da Resolução Autorizativa 11.276.2022. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 10, processo 48.500.0018.50.2022.34. Pídio de medida cautelar interposto pela Neo Energia S.A. com vistas ao enquadramento de usinas associadas, híbridas, conforme a Resolução Normativa 954.2021 e a conciliação dos prazos para a contratação de uso do sistema de transmissão. Vamos ao sorteio. Diretor Sandoval de Araújo Feitão Zanetti. Item 11, será distribuído por conexão ao processo 48.500.0011.88.2022.12. Sorteado ao diretor Elvio Neves Guerra, na oitava sessão do sorteio público ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel nº 18. Item 11, é o processo de mesmo número, 48.500.0011.88.2022.12, requerimento administrativo, com pedido de medidas cautelar interposto pela empresa Ventos de São Vítor 8, Energias Renováveis S.A. e outras, com vistas ao aceite provisório pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, dos pedidos de alteração da data de contratação do uso no âmbito do contrato de uso do sistema de transmissão, custe, já afirmado, e outras providências. Esse, então, o programa de doutor Elvio. Item 12, processo 48.500.0064.79.2021.16. Apuração de falhas e transgressões à legislação aplicável aos agentes do setor elétrico relativos ao contrato de concessão 15.2019. será levada entre a União e a concessionária EMTEP, Serviços Técnicos de Petróleo, LTDA. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 13, processo 48.500.005.80.2021.63. Autorização para a energia fotovoltaica Arinos C32LTDA, implantar e explorar a central geradora fotovoltaica Arinos 32. Vamos ao sorteio. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 14, processo 48.500.0037.13.2021.53 e outros. Autorização para a croma, gestão e serviços de energia elétrica LTDA, implantar e explorar as central geradoras fotovoltaicas Arapuá 1.8. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 15, processo 48.500.002.59.2021.13 e outros. Autorização para a chapadão solar participações S.A. implantar, implantar e explorar a central geradoras fotovoltaicas Chapadão 14 a 19. Diretor Sandoval de Araújo Reitorza Neto. Item 16, processo 48.500.00.009.29.2021.67. E 09.30.2021. Autorização para a usina de energia fotovoltaica Pedro Leopoldo LTDA, implantar e explorar as central geradoras fotovoltaicas Pedro Leopoldo 1 e 2. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 17, processo 48.500.0047.75.2021.82 e 47.74.2021.38. Autorização para a veredas e energias renováveis S.A. implantar e explorar as central geradoras fotovoltaicas Jardim e Veredas 3 e 4. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 18, processo 48.500.00.29.14.2018.38 e outros. Alteração do cronograma de implantação das central geradoras fotovoltaicas Castilho 1 a 5 e Hélio Valgas 1 a 10. Item 19, processo 48.500.0014.31.2017.35 e outros. Alteração do cronograma de implantação das central geradoras fotovoltaicas Futura 1 a 22. Item 20, processo 48.500.0016.84.2022.76. Extensão a pedido do prazo de outorga para a exploração das usinas participantes do mecanismo de realocação de energia. em atendimento ao disposto no artigo 7º da resolução normativa 895.2020. Oitavo bloco. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Tem 21, processo 27.100.0030.3099.1989.15. Prorrogação do prazo de outorga de concessão. Alteração de regime de exploração para produtor independente de energia. e da modalidade de outorga para a autorização da pequena central hidrelétrica Cachoeira. Outorgada J.F.G. Energia S.A. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 22, processos 48.500.005.594.2021.73. 08.35.2008.11. E 4.5.5.2.2021.15. Alteração de características técnicas das usinas termoelétricas povoação 1. e Luiz Oscar Rodrigues de Mello. Outorgada respectivamente a N.K. 129 empreendimentos e participações S.A. e a linha L. geração S.A. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 23, processo 48.500.0044.005.4.54.2021.88. Item 28, declaração de unidade pública para fins de desapropriação e servidão administrativa em favor da Tito Produtora de Energia Elétrica SP-LTDA das áreas de terra necessárias à implantação da pequena central hidrelétrica São Luís. Diretor Sandoval de Araújo Centro Alzaneta. Item 24, processo 48.500.0016.93.2022.67. Declaração de unidade pública para fins de instituição e servidão administrativa em favor da Empresa Litorânea de Transmissão de Energia S.A. Das áreas externas necessárias à passagem da linha de transmissão Henri Bordem, Manuel da Nóbrega. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 25, processo 48.500.001.58.2022.99. Declaração de unidade pública para fins de instituição e servidão administrativa em favor da EDP Espírito Santo de Distribuição de Energia S.A. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Barreirinho Volari. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 26, processo 48.500.00. 06.90.2022.14. Declaração de unidade pública para fins de instituição e servidão administrativa em favor da Mirante Energética S.A. Das áreas externas necessárias à linha de transmissão Complexo Eólico Oeste-Seridó, subestação Santa Luzia 2. Diretor Elfio Neves Guerra. Item 27, processo 48.500.00.34.81.2020.52. Declaração de unidade pública para fins de instituição e servidão administrativa em favor das empresas Tucano F1, geração de energias S.A. Tucano F2, geração de energias S.A. Tucano F3, geração de energias S.A. Tucano F4, geração de energias S.A. Tucano F5, geração de energias L.T.D.A. Tucano F6, geração de energias S.A. Tucano F7, geração de energias S.A. E Tucano F8, geração de energias S.A. Das áreas externas necessárias à passagem da linha de transmissão Tucano-Olindina. Diretor Sandoval de Arói, respeito ao Zaneto. Item 28, processo 48.500.00.5297.2021.28. Alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa 11.109.2022, que trata da declaração de unidade pública para fins de instituição e servidão administrativa em favor da Equatorial Alagoas e Servidora de Energia S.A. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Arapiraca 2, Craibas. Craibas, né? Perdão. Diretor Elvio. Item 29, processo 48.500.00.946.2022.85. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da Companhia Hidroelétrica de São Francisco, a CHESF. Sorteio. Diretor Sandoval de Arói, respeito ao Zaneto. Item 30, o processo será distribuído pelo diretor relator sorteador anteriormente, diretor Elvio Neves Guerra, tendo em vista o artigo 8º da norma de organização anual nº 18. Item 30, processo 48.500.00.63.07.2020.61, requerimento administrativo interposto pela Frigo Rocha, LTA, em face do despacho 436.2022, que negou o proibimento ao recurso administrativo interposto pela requerente, em face do despacho 646.2021. Esse, então, foi o diretor Elvio. E o item 31, o processo será distribuído pelo diretor relator sorteador anteriormente, diretor Elvio Neves Guerra, tendo em vista o artigo 8º da norma de organização anual nº 18. Item 31, o processo 48.500.00.25.71.2021.15, requerimento administrativo interposto pela mantiqueira transmissora de energia SA, em face do despacho 399.2022, que negou o proibimento ao recurso administrativo interposto pela requerente, em face do despacho 2.344.2021. Esse, então, foi o diretor Elvio. Os processos sorteados nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 11ª sessão do sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.